Olá, crianças do terceiro ano. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas online. E hoje nós teremos a aula de arte. Está lá no capítulo 9, página 53. O conteúdo de hoje é a cidade e a arte. Vejamos aqui que nós temos uma imagem que está dizendo aqui a cidade e a arte. A imagem de abertura mostra a arte de uma obra do arquiteto espanhol Antony Gaudin, de 1852 a 1926, no Parque Guel, na cidade de Barcelona. O mosaico técnica utilizava no revestimento das peças. Foi uma das características de sua obra como arquiteto. Como o mosaico, Gaudin acrescentava cor e vida às formas, criava, as formas que criava, tornando o espaço em ambiente animado. Vejamos aqui que nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo que a gente fez de um jacaré. E esse jacaré, ele está bem comunhito. Essa aqui é uma escultura de um mosaico feito por Antony Gaudin, no Parque Guel, em Barcelona, Espanha, 2016. O mosaico é uma técnica de arte que consiste em criar um desenho como pequenas peças de mármores, cerâmicas, de vidro e dentre outras. Geralmente, é utilizada para decorar pisos, ambientes e objetos como vasos, caixas e mesa. Então, vejamos, o que que fala? Aqui fala de que? Que fala do mosaico. O mosaico é o que? É possível, é uma palavra de origem grega, embora a técnica seja bem antiga. É um o que? Embutido de pequenos pedaços de pedras de cerâmica, de vidro e ou de outros o que? Materiais, como o plástico, a areia, o papel e as conchas. Formando o que? Formando determinados desenhos, formando determinadas formas. Então, ele criou a organização e a combinação de cores para tornar o que? Esse ambiente mais agradável, para tornar a sua obra mais interessante, mais colorida. Por isso que Antônio Gaudi, ele usava esse tipo de técnica que era o mosaico. Então, as cores de materiais e de figuras geométricas, além de que? Da criatividade e muita sabedoria e paciência para que ele montasse as suas obras, as suas esculturas. Porque precisa tudo assim de uma calma, porque nós temos que pegar pedacinho por pedacinho e ir colando. E o que é o mosaico? É a arte também de colar, é a arte de desenhar. Aqui nós temos Gaudi, que foi um arquiteto que explorou muito a forma, as cores em suas obras. E ele dedicou grande parte de sua carreira. Vejamos aí o templo de expiatório da Sagrada Família, de Antônio Gaudi. Iniciado no ano de 1882, em Barcelona, aquele lugar na Espanha. Então, um dos exemplos mais notórios no Brasil são quem? São os mosaicos, que formam as ondas, que eu vou mostrar para vocês, que tem as ondas de quem? De Copacabana, da calçada de Copacabana, onde? No Rio de Janeiro. Então, aquilo ali, aquelas ondas é formada de quem? É um mosaico, é a técnica de quem? Que Antônio Gaudi utilizou para expressar o quê? E mostrar as suas obras, as suas esculturas. Artistas como Gaudi interferem e transformam o espaço urbano. Repensando-a, a cidade é como um livro aberto. Todos os espaços narram histórias, vejam, como seus prédios, monumentos e ruas. Aqui nós temos o quê? Uma fonte de trevinho, onde? Em Roma, na Itália. Então, isso aqui também é o quê? Uma das obras de quem? De Antônio Gaudi. Aqui nós temos a Catedral de Brasília, que foi projetada por Oscar Niemeyer em 1970. Como eu falei para vocês, que nós temos aqui o carro-saladão de quê? De Copacabana. Isso aqui tudo é uma obra, é feito por quê? Por ondas, é conformado de ondas. Então, todo o espaço que tinha, eles aproveitavam para quê? Para que eles pudessem trabalhar a sua arte. Não importava o lugar, se era na rua, se era na cidade, se era nos prédios públicos. O que tornava, onde eles estavam, o ambiente tornava-se o quê? Mais colorido. Vejamos aqui que, além deles, o bichão bizantino e egípcio, e os peças gregos e romanos, eles adoravam o quê? Eles adoravam os templos, como o quê? Com a igreja, sacofagos, calçadas, espaços públicos, o quê? Para expandir o quê? Para expandir a sua arte. Atualmente, pequenas pedaços de peças formaram o quê? Um desenho feito numa base de quê? De cimento. Também, como a gente vê aqui no livro de vocês, que nós temos as torres, nós temos aqui os muros, nós temos o quê? O calçadão, que foi mostrado de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, todo esse espaço, eles utilizavam para fazer as suas obras, as suas esculturas. Vejamos aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar uma técnica de como eles faziam. Essa técnica de mosaico, criança, vocês podem fazer também em casa. Então, vocês podem pegar uma folha de papel chamex, pode fazer o quê? Um desenho e botar sobre a folha e começar a montar. Eu trouxe aqui, ó, eu trouxe papelzinho picado, porque é uma arte, o mosaico também é a arte de colar, é a arte também de desenhar. Eu trouxe esse outro aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o quê? Cola, uma coisa que eu sei que vocês têm em casa, e nós vamos fazer o quê? A montagem, para ver como é que eu vou fazer essa arte. Eu vou pegar papelzinho picado, vejamos aqui, que a cola não quer sair. Então, eu vou pegar papel picado, vou passar cola, vou passar cola aqui. Isso aqui vocês podem fazer até em casa, criança. E são o quê? A arte de juntar. Juntar o quê? Pedaços. Pedaços de quê? Pedaços de papel colorido. Vocês podem picar. Vocês podem pegar também folhas. Vocês podem pegar... Isso depende de quê? Depende da criatividade de vocês. Só que tem que ter muita paciência para ficar o quê? Bem feitinho que as peças. Vejamos aqui que eu estou fazendo uma demonstração para vocês observarem como é feito. Aqui eu coloquei esses pedacinhos de papel, mas vocês podem usar o jornal. Jornal é muito também, muito interessante. Então, o importante é que vocês façam o quê? As misturas de cores. Vejamos aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo para vocês. É só para vocês terem uma ideia. No livro de vocês, tem duas páginas e é para vocês responderem, fazendo que os desenhos traçam linhas, não é linhas retas na horizontal e na vertical. Vejamos aqui, olha. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é só uma demonstração que vocês podem fazer em casa. Mas também vocês podem usar o quê? A própria mão de vocês. Pegue uma folhinha de papel aqui, ó, e desenhe, coloque aqui. Eu tenho o quê? Um pincelzinho aqui, uma canetinha preta. Coloco aqui e vou fazer o quê? A minha obra de arte. E eu posso fazer aqui, eu posso utilizar a minha própria mãozinha e depois eu vou fazer o quê? Vou fazer, trabalhar com as linhas. Isso depende aqui da criatividade de quem? De vocês. Então, vocês podem traçar linhas curvas, linhas retas, na horizontal, na vertical. E o quê que eu posso fazer agora? Vou pegar esse pincelzinho mesmo aqui, vou fazer o contorno. Pra ficar o quê? Pra ficar mais interessante a nossa obra. Então, pra ficar mais visível. O pincel aqui, ele não tá muito bom. Mas agora, o que nós iremos fazer novamente? Pegar a cola. Você tem que ter cola pra que você possa fazer o quê? A sua obra. Passando a colinha aqui nos dedos, aqui na mãozinha que você desenhou. E você pode utilizar aqui, você pode utilizar jornal. Não é só papel colorido, não. Qualquer jornal, pedaço de folha, pedaços de vidro, mas vidro é muito complicado pra criança. Não pode, criança não pode pegar vidro. Então, vamos utilizar o quê? O papel. Esse papel que eu tô utilizando aqui, ele é o quê? O papel seda. Seda e a cartolina guache. São os papéis, eles são baratos, esses papéis. Eles não são caros. Só que você tem que ter muita sabedoria, muita calma pra botar pé, pedaço por pedaço. Porque a cola gruda na mão. Vocês estão observando. E às vezes eu vou botar um pedacinho de papel e fica grudado na mão. Mas o interessante é que nós passamos as nossas obras, usar a nossa criatividade, porque vocês todos são inteligentes, todos nós somos inteligentes. Agora, pra colar pedacinho ou pedacinho, nós temos que fazer o quê? Fazer calma, muita calma mesmo. Olha o que eu fiz aqui. Então, isso aqui também é o quê? É um mosaico. Existem vários tipos, depende do que você... Olha o que eu fiz. Fiz esse e usei esse aqui. O que eu usei nesses dois materiais? Eu usei papel picado, usei papel seda e a cartolina guache. Também o que eu utilizei? Eu utilizei cola, porque a cola é essencial para que nós podemos o quê? Colar os nossos pedacinhos de papéis e fazer a nossa obra de arte, que é o mosaico. Então, vocês gostaram? No nosso livro aqui, eu trouxe as vasilinhas, que eu piquei o papel, vou deixar aqui do lado. Aqui no nosso livro, nós temos, aqui pra vocês responderem, olha como é interessante. Vocês vão fazer aqui, olha como é tudo colorido. Aqui nessa atividade, vocês vão usar o quê? Os lápis de cores, de diversas cores, amarelo, verde, rosa, azul, laranja. E vocês vão observar aqui, vão pintar essa tela aqui até terminar, para fazer o mosaico de vocês bem colorido. Vejamos aqui que nós temos traços de quê? De linhas na horizontal e linhas na vertical. E os artistas gostam muito de usar o quê? As linhas, as formas. Vejamos também que nós temos a forma de um quadrado e forma de quê? De triângulo. Então, eles usam muito. Eles usam as cores, eles usam as linhas, eles usam as formas geométricas, para que possa o quê? Tornar interessante o seu trabalho. E o quê que nós falamos hoje? Nós falamos sobre o quê? Mosaico. A técnica, é uma técnica. Essa técnica, ela é muito antiga. Ela foi utilizada por quem? Pelos persos, pelos egípcios, pelos gregos. Então, isso vem lá da Grécia Antiga. Não é de agora não, crianças. Mas até hoje está o quê? Porque a arte, ela nunca sai de circulação. Ela está sempre nas nossas vidas, na nossa escola, nas nossas casas. E aí vai só aperfeiçoando a técnica. Que é uma técnica, viu, criança? É uma técnica de colar. Mosaico é uma técnica de desenhar. Mosaico é uma técnica de pintar. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Aqui está o quê? A nossa agenda. Vejamos aqui. Responder as páginas 56. Até as 58. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Quis mostrar para vocês. Aqui, olha, eu vou colocar e atrasar vários para fazer, mas o tempo também não dá. É só para vocês terem uma ideia. Vocês podem fazer em casa. Pegar uma folha, uma folha de chameque. Vocês podem fazer o desenho da mão de vocês. Vocês podem desenhar a casa de vocês. Vocês podem pegar papel, picar, pode pegar jornal. aquela cola branca e fazer a sua obra de arte. Essa foi o quê? A nossa aula de hoje. Até a próxima, criança. E fique com Deus.